Senhor meu Deus e meu Pai, eu chego diante da Tua presença neste sábado para rogar pelo nosso final de semana. Que o Senhor abençoe o nosso sábado e nosso domingo. Que seja um final de semana de paz, de alegria, de harmonia e amor. Que seja um final de semana onde a Tua boa mão, Senhor, esteja nos guiando, nos guardando e nos protegendo. Abençoe os nossos lares. Abençoe, meu Deus, as reuniões que teremos na Tua casa. O culto deste sábado, a consagração do domingo pela manhã e a santa ceia, Senhor, no domingo à noite. Que seja, meu Deus, guiada, movida pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu Te glorifico pela Tua bondade e fidelidade. Eu Te exalto, Senhor, porque não há outro Deus além do Senhor. Um Deus forte e poderoso que possa nos abençoar. Que possa, Deus, fazer algo para as nossas vidas que nós jamais poderíamos fazer. Meu Deus, como é bom, Senhor, ter um Deus que cuida da gente. Eu rogo, Senhor, no dia de hoje pelos enfermos, Senhor. Pelaqueles que estão doentes, acamados. Que o Senhor visite eles nesse dia. Que o Senhor visite, ó Deus, a todos que estão passando por algum processo de enfermidade. A todos, ó Deus, que estão passando por alguma luta, Senhor, na área da saúde. Aqueles que vão operar, aqueles que operaram. Que o Senhor, meu Deus, cuide dessas pessoas. Aqueles que estão fazendo algum tipo de tratamento. Que veja resultado, Senhor, no Seu tratamento, meu Deus. Ó, Pai, também te rogo pelaqueles que estão oprimidos, escravizados pelos vícios. Seja do álcool, das drogas, do tabagismo, da medicação, em qualquer tipo de vício. Te suprigo que o Senhor venha quebrar essas cadeias, quebrar essas correntes que prendem essas pessoas. E dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Também quero te rogar e suplicar, meu Deus, no dia de hoje, Pai. Pela vida, Senhor, daqueles que estão encarcerados. Nós estamos livres, mas há pessoas encarceradas e muitas inocentemente. Por causa de um preconceito de cor, de raça, ou até mesmo de religião. Meu Deus, que o Senhor venha abrir as portas das prisões a essas pessoas. E aqueles que cometeram algum crime, algum delito, e por isso estão presos. Mas se arrependeram, Senhor. Tu és um Deus de segunda chance. Dá uma nova oportunidade. Introduz a sociedade e a família a esta pessoa. Em nome de Jesus, eu te clamo, Senhor, nesta hora. Suprico neste momento. Também te rogo, Senhor, pelo trabalhador. Pelo profissional liberal. Pelo microempresário. Pelo empresário. Pelo empreendedor. O Senhor vem abençoá-los, Pai. E dá vitória, Senhor, nesta hora. Dá força para vencer. Dá força para alcançar os objetivos. Dá força, meu Deus, para bater metas. Que nós possamos gozar, meu Deus, e desfrutar do fruto do nosso trabalho. Ó, meu Deus, em nome de Jesus. Também te rogo pela vida financeira do teu povo. Abençoa o dizimisto, ofertante da tua obra. Sem eles, ó Deus, seria impossível ter uma porta, Senhor, aberta da salvação. Ó, meu Deus, guarda eles. Protege eles. Dá vitória para eles. Também te rogo, Pai, no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, pela vida financeira da tua obra. Que o Senhor prospere o teu reino, prospere a tua obra. Dá-nos recursos, dá-nos condições para avançar, para crescer, para multiplicar. Em nome de Jesus, abençoa-nos de uma forma especial. Porque nós confiamos em ti, acreditamos em ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, e não há outro além de ti. Meu Deus, confiante nisso. Eu já te agradeço por este final de semana de milagres. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana para você e para toda a sua família. E aqueles que são membros da nossa igreja. Santa Ceia neste domingo. E consagração pela manhã. Amém.